O que foi que te fiz para me bater desse jeito? Tá zombando de mim! Se eu tivesse uma espada em minhas mãos agora, eu te matava com certeza! Tem cavado comigo há muito tempo. Por acaso é meu costume fazer assim? Não! A Jumenta de Balaão Já ouviu dizer alguma vez que uma jumenta falou? Talvez você diga, não, animais. Não podem falar, mas a Bíblia nos conta que uma jumenta falou. Vejamos como isso aconteceu. Os israelitas já estavam quase entrando em Canaã. Balaque, rei de Moab, tinha medo deles. Por isso, mandou buscar um homem esperto, chamado Balaão, para amaldiçoar os israelitas. Prometeu dar-lhe muito dinheiro. Por isso, Balaão pegou sua jumenta e foi para falar com Balaque. Jeová não quis que Balaão amaldiçoasse seu povo. Por isso mandou um anjo, com uma longa espada, para impedir Balaão no caminho. Este não viu o anjo, mas a sua jumenta ouviu. Por isso, ela procurou desviar-se do anjo e, finalmente, deitou-se no chão. Balaão ficou zangado e bateu na jumenta com uma vara. Jeová fez, então, que Balaão ouvisse sua jumenta falar. O que lhe fiz para você me bater? Perguntou a jumenta. Você me fez de tolo. Respondeu Balaão. Se tivesse uma espada, eu a mataria. Já fiz isso antes? Perguntou a jumenta. Não. Respondeu Balaão. Jeová deixou, então, Balaão ver o anjo com a espada, parado no caminho. O anjo disse. Por que bateu na jumenta? Vim impedir-lhe o caminho. Por que não deve ir para amaldiçoar Israel? Se sua jumenta não se tivesse desviado, eu já o teria matado, mas sem ferir sua jumenta. Balaão disse. Pequei. Eu não sabia que você estava parado no caminho. O anjo deixou Balaão seguir. E este foi falar com Balaque. Ainda tentou amaldiçoar Israel. Mas Jeová, em vez disso, o fez abençoar Israel três vezes. Se gostou do vídeo ou deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Para receber mais vídeos como esse, fique com Deus. E aí E aí E aí